Música Está aqui gente, eu estou entregando a Africa Twin na moto Remasa Eu estou na unidade aqui do Ibirapuera Foi uma moto alugada que eu aluguei para o final de semana Eu fiz um passeio muito bacana, que eu super indico Por algumas cidades do interior de São Paulo Saindo da capital, teve o pessoal que veio da região de Campinas E comprou com a gente, a gente foi até conchas Passando por Tietê, passando por Laranjal Paulista Fizemos um passeio muito bacanas, super indico E dá para ir e voltar no mesmo dia No passeio foram 400 quilômetros Eu rodei no total, durante o final de semana Que sábado eu fui dar aula, é 658 quilômetros Então, o que eu super indico? É essa tranquilidade de você pegar uma moto Poxa, eu quero um motão para andar final de semana Para viajar, para curtir Então você aluga a moto Anda com a moto, curte, sem preocupação Devolve, foi o que eu fiz Peguei na sexta-feira, andei com ela sábado e domingo Hoje, segunda-feira, eu estou devolvendo a moto Então, eu super indico É claro que você pode alugar quantos dias você quiser Quiser fazer viagem longa, sem problema nenhum 20.3 quilômetros por litro Andando tranquilinha Está aí a dica para vocês Tchau Muita Muita E aí Muita